Glória a Deus, a paz do Senhor e a igreja, amém, vamos louvar a Deus, vamos fazer um lindo coral para os todos, aleluia, ele está aqui, você crê assim, você crê que ele tem a solução do teu momento, aleluia Amém, vem vindo a Deus, vem vindo a Deus, vem vindo da glória, é o desejo do meu coração, ser tecido da luz por mal, o vivo é a Deus, então, 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 eu vou fazer um lindo coral para os todos, aleluia Vem vindo a ser iluminar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. Aleluia! É o desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. É o desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. É o desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. É o desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. O desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. O desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. O desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória. O desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. O desejo do meu coração, ser iluminar, nos forçam a glória, Senhor. Nossa senhora e glória! O desejo do meu coração, ser o século xo NFC é esse o sentido de lutar.